E aí, Dado, me conta uma coisa. O Renato gostava de comemorar aniversário dele, cara? Não, não muito. Na verdade, é difícil, né, comemorar aniversário, você vê que o tempo tá passando, ah, meu Deus, é sempre uma obrigação e tudo. Mas eu acho que hoje a gente pode comemorar por ele, ele vai tá feliz com ele. E você, Renato, você... é, você, desculpa, Dado, você agora tá com uma... a gente viu você com o Paralamas, agora você tem uma nova etapa, você vai caminhar, a Legião volta a existir ou a Legião não volta a existir? Não, a Legião como grupo musical atuante não existe mais, né? O que ficou foi o nosso legado, as nossas músicas, os nossos discos. E eu acho que as pessoas ainda tão absorvendo e entendendo tudo e a música tá indo pra frente com o passar do tempo. E eu acho isso muito bacana. Você ter a resposta de jovens hoje, 12, 13, 14 anos, que estão descobrindo a Legião e tal, acho isso fantástico. Você poder fazer isso com música, eu acho que era a ideia que a gente sempre teve ao formar um grupo e a fazer música. Alguma coisa ainda da Legião vem de surpresa ainda? Você tenta relançar alguma coisa? Alguma coisa vem ainda, não? A gente tem muito material ao vivo, né? Muita coisa ao vivo. A gente tem desde grandes shows, grandes apresentações em lugares grandes, ginásios, estádios, até coisas mais intimistas, assim, sabe? A gente cantando covas, desde Elvis, Beatles, cantando as nossas músicas também, em vários formatos, né? E isso deve sair em algum momento. Mas a gente pensa só isso pra ano 2001, 2, 3, por aí. E, Dado, como é que você explica isso que você tava falando da música do Renato até hoje, tá vivo aqui. Todo mundo no estúdio tava cantando a música dele. Muita gente cresceu e nasceu um pouquinho antes dele. Ele tá... tem um pouquinho... um pessoal um pouquinho mais jovem do que quando o Renato tava vivo e no pico. Como é que você explica isso? É, eu não sei, né? Essas coisas são muito subjetivas, né? Você explicar... eu acho que isso faz parte, sabe, do inconsciente. As pessoas exercem a sua sensibilidade, o seu lado emocional. Eu acho que as músicas da Legião tinham uma penetração muito grande nesse sentido. E eu acho que tem um caráter universal e eu acho que sempre fazem sentido até hoje. Até músicas mais diretas e politizadas, como Que País É Esse? Ainda continuam, infelizmente, fazendo sentido hoje nesse país. E músicas também de amor e tal, de relacionamento, pais e filhos, etc. Eu acho que isso não vai se perder nunca, né? Se a mensagem é essa, as pessoas... é muito simples e direto. E as pessoas captam aquilo de uma forma muito já... é... digerida, assim. É direto e é lindo, né? Eu acho, assim. Lindas melodias. É a força da música, né? Eu acho que até hoje as pessoas ouvem música clássica, né? Mozart, essas coisas fazem até sentido hoje também. E falando em clássica, gostou da versão da família Lima, uma homenagem deles pra vocês? Pô, chocante. Que legal. Muito boa, muito boa. Parabéns. Valeu, Dado. Obrigado pela sua presença. Valeu, Maria. Valeu, Taviano. Um abraço aí no céu. Um grande abraço pra você. Fica com Deus e vamos pra próxima. Tamo aí, tamo sempre junto. Um abração, Dado. Valeu. Legião vive, não vive? Viva! Uau! Então a gente continua. A gente vai pra onde agora, Evair? Ah, ok. Falando em Legião, quero saber se a galera aqui, que tem galera que não faz parte da geração do Legião. Você tem quantos anos? Dezessete. Dezessete. Você chegou a ver algum show do Legião? Deu tempo com cinco, seis anos no colo de alguém, não? Não. Não chegou, não, né? Tá, dez anos também não. Então, atenção. A galerinha dessa geração, da geração das antigas, preste atenção. Primeira pergunta vem cá você. Corre aqui, qual é o seu nome? Paula. Paula, valendo um ponto para... Aqui é a Thaís, né? Atenção. Silêncio geral aqui, hein? Silêncio geral. Qual é o nome da música da Legião Urbana que conta a história de um cara que sai do interior para a cidade grande, tenta ganhar a vida como trabalhador e acaba virando bandido? Responda. Faroeste Caboclo. Faroeste Caboclo? Claro! Ponto para a Thaís, um ponto. Agora aqui, Fabiana. Atenção. Atenção. Vem você, presidente Branco. Vem cá, chega aí, chega aí, chega aí. Rápido como uma bala, forte como um furacão. Qual é o seu nome? Felipe. Felipe, olha só. Qual é a canção do Legião Urbana que conta a história de um garoto e uma garota que são diferentes em tudo, mas acabam se apaixonando no final? Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica! Valeu! Ponto para a Fabiana. Obrigado! Tchau, tchau.